Sua noite não será mais a mesma Babysom Apresenta O calor E animação No forrozão, quente e arrochado Invadindo a sua emoção Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás, me esquecerás Sei que vou perder o tanto de amor e um bom amigo Me diz então Como vais ver Eu sem você Eu sem você Eu sem você Oh, 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 oh Que me abraçou Oh, oh, oh Quero viver esse amor Busque o que custar O preço que for Pode me cobrar O sonho maior É ver você pra mim Eu sem você Bom dia, meu senhor Bom dia, meu senhor E preparem-se Para curtir o forrozão mais quente e arrochado do mundo Baby, sonho Só pra você curtir Senhor Bom dia, meu senhor Bom dia, meu senhor Bom dia, meu senhor Que a gente tem um bom dia, meu senhor Valeu 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 Ai, que balanço Valeu Vem balançar Valeu Ai, que balanço Valeu Vem balançar Oh, 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 oh Pra cima, maçã Chega Vem balançar Vem balançar Vem balançar Valeu 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 Vem balançar Valeu Ai, que balanço Valeu Vem balançar Valeu Ai, que balanço Valeu Seu sete, o nosso sete no CD Segura, Marcelo Uh, deu um olhar Meu quê? Lindo Lindos momentos de seus amores Você despeje em som Agora é tarde, já não dá mais Hoje sou eu quem não quer Como é que é? Já existo, sim Eu sou o mesmo que você Não quero mais de pena Eu sou o mesmo que você Meu amor Não insista mais Já te esqueci Já te esqueci Não quero mais de pena Não quero mais de pena Não insista mais Eu sou o mesmo que você Agora tem que entender Agora tem que entender E esse nosso amor Não dá mais Não adianta insistir Já te esqueci Já te esqueci Não quero mais de pena Eu preciso de vocês Não quero mais de pena Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Já te esqueci Não quero mais de pena Eu preciso de você Não quero mais de pena Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Já te esqueci Eu preciso de você Não quero mais de lenda Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Não quero mais de lenda Eu preciso de você Não quero mais de lenda Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Já te esqueci, eu quero mais de venda Eu preciso de você Não quero mais de venda Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Eu quero mais de venda Eu preciso de você Não quero mais de venda Eu não vivo sem vocês Meu amor Não insista mais Por favor Hoje na janela brilha o sol E mesmo assim estão tão tristes Pois não sei como vai ser Eu sei você Esta noite quase nem dormi Só em pensar Que fomos tão felizes E como vai ser Eu sei você Você vai morar em seu sonho Eu sou contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder o grande amor E um bom amigo Me diz em que Como vai ser Eu sei você Eu sei você Sei que não agita nem pensar No que passou Não vai ser fácil Pois não sei como vai ser Eu sei você Esta noite quase nem dormi Só em pensar Só em pensar E como estão felizes E como vai ser Eu sei você Você vai morrer os meus sonhos Só contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder o grande amor E um bom amigo Me diz em que Você vai morrer os meus sonhos Eu sou contigo Eu sou contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder o grande amor E um bom amigo Me diz em que Como vai ser Eu sei você Você vai morrer os meus sonhos Eu sou contigo Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder o grande amor E um bom amigo Me diz em que Como vai ser Eu sei você Você vai morrer os meus sonhos Eu sou contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder o grande amor E um bom amigo Me diz em que Onde vai ser Eu sei você Eu sei você Bom dia, Marcel! Vocês vão ouvir o sucesso da Bem-Lizu! O que vou fazer da minha vida se ela não voltar? Vou morrer a cada dia um pouco Essa dúvida de espera Esse ponto que cai nos meus olhos Vem do coração Que tem um gosto de não amar Na solidão Pode matar o casal do seu peito Se o casal do meu cheiro Meu corpo não pode dizer Cantar muito de prazer De ter me encontrado em braços Mas não consigo E desde a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Solando por ela Como a sua tem que esquecer Meu coração Eu não vou mais conseguir viver Essa mulher Se o casal do seu amor Eu não vou mais poder Não tem sentido Se o casal do seu amor Ele não vai te encontrar Eu não vou mais poder Eu não vou mais poder Mas eu consigo Porque a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Eu sinto no seu favor Estou lendo por ela Não vai ficar o que esquecer No meu coração Eu não vou mais conseguir viver Essa mulher Eu não posso mais Ficar sem ela Eu sinto no seu amor Estou lendo por ela Não vai ficar o que esquecer No meu coração Eu não vou mais conseguir viver Essa mulher Eu não posso mais Ficar sem ela Eu sinto no seu amor Estou lendo por ela Não vai ficar o que esquecer No meu coração Não vai ficar o que esquecer E me ver Essa mulher Chegou! E essa do nosso mais novo CD E mais especial a toda Essa galera maravilhosa Que curte Que sente o forrazão Bem-vindo, bem arrochado Quando passa uma novilha Morena na minha frente Os olhos ficam potentes Estou na sua história Sai do lugar Novinha, 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 novinha Não fuja do meu jiqui Eu quero você sempre aqui Mimosa pra mim É uma coisa boa Nessa efeça E essa vida de gato Os cabra pa' se beijado Dizendo a seu companheiro E a novinha do banheiro É só o que desganhar E a novinha do banheiro É só o que desganhar E essa do nosso mais novo CD Música morfina Tem goza pra toda essa galera Cadê o grito da mulherada? Galera de Marceola Quem te arrachear? Nem por isso eu naoela Pode repar na camada Os olhos não comem nada Nem o posto vai pagar Por isso que eu quero ela O calor da maquejada Ela é minha namorada E a jambi pra desluia Coisa boa é cerveja E essa vida de gato Os cabra pa' se beijado Dizendo a seu companheiro E a novinha do banheiro É só o que desganhar E a novinha do banheiro É só o que desganhar Segura a sua bandeira, vai! Bem-vindo, só! Agora é o seguinte Primeiramente Primeiramente quero agradecer Ao nosso grande Deus Por realizar uma festa Tão bonita Juntar tanta gente maravilhosa aqui E o Forrazão Bebisson Agradece a presença De cada um de vocês, tá certo? Valeu de montão A presença da galera aqui Conferindo mais uma vez O nosso show Quente Arronchado E vai dedicado Todo especial pra vocês, tá certo? Agradecemos também A moleca sem vergonha E arrebentou aí Com toda essa galera maravilhosa Com certeza Toda a galera também agradece A todos da moleca sem vergonha Valeu, Nelto Valeu, Augusto Agora é só a gente Aqui na frente Como é que tá Essa mulherada aí? Como é que tá Essa macharada aí? Primeiro eu quero conversar com as mulheres Um pouquinho, tá certo? Falar primeiro do nosso mais novo CD Que você já encontra lá na mesa de som Com o nosso querido Betão É, grande Betão No preço de 6 reais, tá certo? Também encontra o nosso boné No preço de 2 reais Pra toda essa galera maravilhosa Ficar com o quente Arrochado no coração, tá certo? Falou assim? Agora eu quero saber das mulheres aí Tão preparada pra o show? Tão quentes e arrochadas? Tão suadinhas? Tá não? A mulher que canta mais forte Vai ganhar um beijinho na ponta da língua, tá certo? A mulher que canta mais forte Eu prometo Fazer uns triptease aqui em cima Agora bem gostoso Cadê a torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo parece que não veio hoje não, não é verdade? Tava com saudade da torcida do Flamengo aqui de Maceió Só se encontra presente aqui a torcida do Vasco da Grã Cadê a torcida do Bingo? Deixa os bracinhos em cima Deixa os bracinhos em cima Quentes e arrochados Deixa os bracinhos em cima E bate na palma da mão Quero ver Tchá, 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 tchá Agora pode baixar os bracinhos Porque agora é só com as mulheres, tá certo? Eu fiquei sabendo de manhã Quando a gente chegou aqui Que as mulheres aqui estão todas roucas Não podem cantar, é verdade? Não podem cantar? Quero ver bem gostoso com a gente assim, ó A música assim Nem por isso eu largo ela Pode que repara a cambada Os olhos não convem nada Nem imposto vai pagar Você encontra essa música e outras também No nosso mais novo CD Quero agradecer a toda a organização Pelo espaço, pela casa de shows maravilhosa Estão de parabéns E a galera vai arrebentar com a gente Cadê as bobozudas? Vamos cantar? Vamos cantar? Quando passo lá na ovilha Morena na minha frente Os olhos ficam contentes O coração sai do lugar Novinha, dovinha, dovinha Eu sou um sábado desde aqui Quero você sempre aqui E não passa pra mim amar Coisa boa da cerveja E a sabida de gado Os cabraba se beijado Dizendo a seu companheiro E a novilha do vaqueiro Maravilhosa E a novilha do vaqueiro Eu sou um sábado Sanfoneira, com você, meu braço Cadê o grito das bobozunas? Galera quente e amaciada de Maceió Traz um topo especial Pra todos que fazem a gasseta Curtindo pra você Big Bison Quente e amaciado Cadê o bingo? A estima Mais sucesso do nosso CD Castiga Maceió Que galera é essa, meu irmão? Vamos arrojar, vamos chamegar assim Vai, Carlinhos! Eita, saca só essa letra aqui Pra quem está com dor de cotovelo Há quanto tempo Vem tentando te encontrar Pra te falar tudo que sinto E não consigo Sem ter aqui Precisamos conversar Preciso tanto Devo ser aqui Comigo Sei que é difícil Tente me compreender Mas é você que eu desejo Só pra mim Por isso mesmo Resolvi contar a verdade Abrir o jogo Viver a felicidade Solta o grito, Maceió Vamos arrochar, meu filho! Vai! Quero viver esse amor Cuspe o que custar O preço que for Pode me cobrar O sonho maior É ter você pra mim Eu te peço, por favor Me diga que sim Que seu coração Tem amor pra mim Vem viver pra sempre Esse amor sem fim É o borra seu bem de som Castiga, Carlinhos Eita, samboneiro, mole Cadê o grito da galera Me macerar? Tô todo arrepiado Vamos lá! Há quanto tempo Vem tentando te encontrar Pra te falar Tudo que sinto E não consigo Sempre aqui Precisamos conversar Preciso tanto Tem você aqui comigo Sei que é difícil Tente me compreender Mas é você Que eu desejo Só pra mim Por isso mesmo Resolvi contar a verdade Abrir o jogo Viver a felicidade Vamos soltar a voz Quem sabe Canta comigo Vai, vem forte Vai Esse réplico é forte Quero viver esse amor Custo o que custar O terço que for Pode me cobrar O sonho maior É ter você pra mim Eu te peço por favor Eu te peço por favor Me diga que sim E seu coração E seu coração tem amor Vem viver pra sempre Esse amor Eu te peço por favor Valeu Valeu Tudo que eu te peço por favor Tudo que você quer Tudo que você quer Sente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento Eu te peço por favor 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 Na 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 Eu sou o modelo que tem arrojado Carlinhos É o crime Agora eu não tenho medo de vir A sola então vai embora Da janela em que eu seguia você só Fora desse fim de dentro havia Alguma cor sonhada Eu andava entristecida por nada Pode completar teu beijo Desperdiçando a memória Procurando meu sorriso em tua história Eu fugi do paraíso mesmo Daquela noite me examei Eu não troco esse beijo por nada Agora eu não tenho medo de vir Eu te amava Te levantar teu beijo Eu te amava Eu não troco esse beijo por nada Eu te amava 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 Que eu brinco com o meu sonho e o meu sentimento Não quero ter você por um momento Consolido enquanto roxo nesse amor E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunta como tá meu coração Tão ferido, tão simbólico, sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de ver Encontrar em outros braços minha velada Pra recomeçar Só você! Reconstruir o mundo que você pegou É assim que eu pôr o agachinho Bem alto e bom! Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Pra ver eu e você Ora aí Quero te amar como se for Só me ver a ver É bem bizu! Alô chão de moleque, senhor irmão! O cheiro do coração Da família da bizu, irmão! É bem bizu! Só porró! Só porró! É bem bizu! É bem bizu! É bem bizu! É bem bizu! Langol! Só porró! É bem bizu! Tu vår bro? Só porró! Sim babe! Amor! Nunca me olhame encher Um barundário com dias Como se fosse a me enganar Pra recomeçar Abre meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você meitou É assim que eu vou dar paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Pra ver eu e você no paraíso Quero te amar como se fosse a me enganar Oh, oh, oh É Negrissão pra ter sucesso Você fala um boletim, você jura que eu não sinto mais nada Mas a noite é presa desde sua cama Solidão na madrugada E meu nome e sua agenda está listado São sintomas de paixão ao resolver Sua vida de amor no mal acabado Você deita, falecendo e levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, procuro Então vem me procurar Quem desprezeu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se abrisca, senta Quem desprezeu não chora Nem rola pela cama Quando se desprezeu não chora É que a vida me ama Segura a caseta no forró Nem visou Segura o meu amigo de Jaléia Você fala um boletim, você jura que eu não sinto mais nada Mas a noite é presa desde sua cama Na solidão na madrugada E meu nome e sua agenda está listado E meu nome e sua agenda está listado São sintomas de paixão ao resolver Sua vida de amor no mal acabado Você deita, falecendo e levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, procuro Vem me procurar Quem desprezeu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Quem se abrisca, senta Quem desprezeu não chora Quem rola pela cama Quem desprezeu não chora 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 Mesmo assim eu vou te amar Sou vaguero perdoado Te amar, tô ferrado, sossegado Te amar, sou vaguero perdoado Te amar, tô ferrado Tá ali seu poder no chão do Ceará Eita, aqui é Quinti, é Quinti E a rocha do meu filho Me assiga, Carlinhos Eu cheio de mato e me seduz Teu corpo me deixa Sua, saque a sua esquina Tô doido por essas meninas E eu fico ferrado Me aumenta mais meu desejo Quando eu te encanto que vejo Chega até a flutuar Me apertei meus braços também E deixei teu corpo sonhar Se me chamas, se não me chamas Mesmo assim eu vou te amar Sou vaguero perdoado Te amar, tô ferrado Olha, eu sei que é Eu sei que Maceió tá afim de cantar essa música E a gatinha que quiser me amar Tem que cantar bem forte agora A gatinha que cantar mais forte Eu vou levar ela pro Ceará pra amar E fazer outras coisas bem gostosas Que todo mundo gosta, né? Quem gosta de amar Levanta os bracinhos pro céu Quem for de Maceió também Quem for de Maceió As duas mãozinhas pro céu E a torcida do Vascão Da Gama A torcida do Mengão Olha galera Eu sou vascaíno de coração Flamengo Tô puxando o saco da torcida do Flamengo Eu quero sentir assim Mais um motivo Todo mundo já conhece É que o Vasco Sobe e o Flamengo desce Tá certo Tá certo Maceió Tá não Então vamos consertar esse negócio Mais um motivo Todo mundo já conhece É que o Flamengo Sobe e o Vasco desce Mais um dos amantes do forró Quem for amante do forró Bebisson joga as duas mãozinhas Feita a torcida do Flamengo no Maracanã Todo mundo, todo mundo As duas, as duas Eu vou contar de um até três Quero ver todo mundo na palma da mão Na palma, as duas mãozinhas no céu Todo mundo, vai Um, dois, três, vai Tchá, 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 tchá Bebisson E a gatinha mais ferroada vai cantar comigo Pra me remexer Pra me rebolar Porque eu fui ferroado aqui, ó Bem aqui, ó Bem aqui eu fui ferroado Por essa banda maravilhosa que é Bebisson Então vamos cantar bem forte Se vocês cantarem mais forte Eu vou descer e vou cantar aí com vocês Vamos lá Simbora! Simbora! Te amar Eu sou do campo, minha terra é no arada Onde o som da passarada de manhã vem me acordar Sou goiadeiro, o vaqueiro da manada O pião lá da chapada que nasceu pra campear Galera, quem te achar? Apaixonado por forró no batilão Galopeiro do sertão, violeiro encantador Tem na garupa o meu laço amado Sou vaqueiro apaixonado Bando ele do amor Abração especial pra gatinha Edna Toda a galera do grupo maravilha Tem o meu laço amarrado o coração Coberto com o jibão E o acervo do vaqueiro Mulher bonita num capal do nosso lado O cavalo larreado e a filha do pássaro Na palma da mão aí! Tchou! 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 Que galera é essa, meu irmão? Castiga, Carlinhos! Quanta mulher maravilhosa! Apaixonado por forró no batilão Galopeiro do sertão, violeiro encantador Tem na garupa o meu laço amado Sou vaqueiro apaixonado Bando ele do amor Vem com a gente, vai! Alô, Recife! A galera de Recife, vem com a gente! Tem o meu laço amarrado o coração Coberto com o jibão E o acervo do vaqueiro E as mulheres Mulher bonita num capal do nosso lado O cavalo arreado e a filha do pássaro Com o clube quente arrochado de Recife Arrebentando com a galera de Maceió Valeu, valeu! Sou vaqueiro apaixonado Faço peças de provisos Não me traço, meu sorriso Para o homem chorador Deito na ser Deito na ser Puxando a cauda do boi Eu tô arrepiado Eu tô arrepiado Deito na ser Deito na ser Deito na ser Deito na ser Eu tô arrepiado Eu tô arrepiado Deito na ser Deito na ser Eu tô arrepiado 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 Das mãos Mas não tenho nada Mas espera E até me som tocando E muita gente Não é hora Pra chorar Porém não é pecado Isso é falar de amor Você canta um sentimento Seja ele igual for Me leva, me leva Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração E bate no compasso dessa tumba de paixão Epa, se eu não vim Passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, se eu não vim Passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, se eu não vim Passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, se eu não vim Passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, se eu não vim É o mais lindo arrochado Marcelo já conhece Quem gostou dá um grito bem forte! Pra você que tá apaixonado Cadê o grito da galera? Ô, 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 ô ... Ô, ô, ô! Ô, 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 ô... Ô, 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 ô... Passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Seu jeito de olhar, tudo bem, tudo bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico procurando Sempre desejando, mas ela não vem E esse apeito no fundo do peito E esse esqueço o jeito não pode aguentar E esse apeito a gente é meu desejo Eu não vejo a hora de poder ir falar Eu quero ouvir! Por isso eu vou na casa dela Fala o quê? Tá me esperando na janela Não sei se vou me siglar Estou na casa dela Fala do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me siglar Sigla Marcel É Deus pra lá, Deus pra cá Balanço, Everton Alô, Belanda, pra você Alô, Belanda, pra você! Alô, Belanda, pra você! E esse apeito no fundo do peito E esse esqueço o jeito não pode aguentar E o cabelo nunca me derrubou Eu não vejo a hora de poder ir falar E esse apeito no fundo do peito no fundo do peito Por isso eu vou na casa dela E esse apeito no fundo do peito Alô, Belanda, pra você! 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 Por isso eu vou, eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tava esperando na janela Eu vou lutar pra roubar tais que diga e diga Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tava esperando na janela A gente vou assassinar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tava esperando na janela Eu vou lutar pra roubar tais que diga e diga Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tava esperando na janela Eu vou lutar pra roubar tais que diga e diga Quem sabe canta? Eita, comichote! E muito cheiro, meu gregote! Escrevi seu nome na areia O sangue que corre não sai da sua veia E aí? Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ver? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, a baby só tá falando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado você falar de amor Seu canto sentimento seja de igual ao povo Me leva, vai, vai! Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das atumbas de paixão Epa, se eu tô ouvindo Passa aí no pé Que esse chote faz milagre acontecer Epa, se eu tô ouvindo Passa aí no pé Que esse chote faz milagre acontecer Epa, se eu tô ouvindo Passa aí no pé Que esse chote faz milagre acontecer Epa, se eu tô ouvindo Passa aí no pé Que a baby só faz milagre Essa sanfona Esse sanfoneiro faz milagre, meu filho Castiga Carlinhos Eu quero sentir a voz de vocês agora Canta bem forte Escrevi O sangue que corre não sai da sua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Aqui que eu tô mais forte, eu vou descer Então melhor ter nada Mas espera aí Até me sou tocando E muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado Você falar de amor Se eu canto o sentimento Seja de qual for Me leva, me leva Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração E bate no compasso dessa tumba de paixão Epa, sudou-me, passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, sudou-me, passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, sudou-me, passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, sudou-me, passego ver que esse sorte faz milagre acontecer Epa, sudou-me, passego ver que esse acordo tem a ser Epa, sudou-me, passego ver que esse sorte faz mal Os braços de uma morena quase morreu o dia Ainda me lembra o meu sinal de amor O lampião acelera da roupa esquentarada Tendo amassado de vaso sem empadão Golo de cerveja e uma viola em minha parede E uma rede com vida a me balançar No tanquinho da cama, um rádio meio bolão Cheiro de amor e canto do ar Numa asteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela canto Ao lado do meu belo avó de caçador Tentação Minha morena me vejando pergadeira A lua maladrinha pela graça minha carteira Contrava fora do meu sinal de amor Numa asteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu belo avó de caçador Tentação Minha morena me vejando pergadeira A lua maladrinha pela graça minha carteira Contrava fora do meu sinal de amor Eita O chamego desse, Marcelo, é 10 de manhã Só não machucar Nos braços de uma morena quase morreu o dia Ainda me lembra o mercenário de amor Põe uma viola acerta, uma da roupa escaparada Um avassado de baixo, um batom Um gole de cerveja e uma viola em minha parede E uma rede convida a me balançar E cantinha da cama, o rádio meio colou Cheio de amor e o cantinho pelo ar Lua asteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu belo avó de caçador Que tentação Minha morena me vejando pergadeira A lua maladrinha pela graça minha carteira Contrava fora do meu sinal de amor Lua asteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu avó de caçador Minha morena me vejando pergadeira Com a lua maladrinha pela graça minha carteira Contrava fora do meu sinal de amor Dá-lhe pra razão Se eu acompanho uma chama Que queimou meu coração Que se guiou a esperar Outro mundo na luzão Destruiu meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço? Saí dessa vida Me venha para o tempo e me deixou o sinal Meu coração caiu até isso pra tudo na casa Meu bem amado, o fogo não deixou o queimar Meu coração caiu até isso pra tudo na casa Eu vou com a lua maladrinha pela graça minha carteira É grande a lavareta que não tem coração Meu bem amado, o fogo não deixou o sinal de amor É grande a lavareta que não tem coração Seu amor foi uma chama que queimou meu coração Se guiou a esperança Se guiou a esperança Outro mundo na ilusão Destruiu meu pensamento Acabou minha razão E agora o que é que eu faço? Pra sair dessa prisão Meu bem amado, o fogo não deixou o queimar Meu coração caiu até isso pra tudo na casa Meu bem amado, o fogo não deixou o fogo queimar Meu coração caiu até isso pra tudo na casa Meu corpo não enfoquei Lá la vareta que não tem coração Me colocou muito medo, meu amor Lá la vareta que não tem coração Só não cheia O porrozinho desce, seu clé A gente ameaça o dia Me bem apague o polo, não deixe o fogo queimar Me bem apague o polo, não deixe o fogo queimar Me bem apague o polo, não deixe o fogo queimar Me bem apague o polo, não deixe o fogo queimar Me bem apague o polo, não deixe o fogo queimar Me bem apague o polo, não deixe o fogo queimar overview o polo, não deixe o fogo queimar em Siisro Marrocha Esse sucesso vai para toda a galera de José Vimor Fiquem com a gente Marrocha Heraldinho E o amigo Coelho em Brasília Alô, Thales Nessa música social de Pintela Para sua esposa Vão em gravações Dio Novo Network Quem está apaixonado levando o braço a ele É muito assim Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o mês jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar E vocês Eu Ficava censurrando junto ao meu ouvido Medidas misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana É o Barra São Baby Sam Em conexão direta com Alagoas, Maceió, Brasil Alagoas, Maceió, Brasil E eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o mês jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Canta bem forte Eu Ficava censurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo isso da sua falta Leviana Ficava censurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Fazendo mil loucuras comigo na cama Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo isso da sua falta Canta aí, vai! Ficava censurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo isso da sua falta Leviana 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 Tua razão, ele só! Olha, um beijo bem especial Na sua boca, Leandro Eita, coisa gostosa! Leviana Leviana Obrigado.